Oi gente, tudo bem? Essa aqui é uma pequena homenagem que eu fiz para vocês, desculpem pelas perguntas e a demora. E peço também que não fique triste, que aí eu coloquei a foto aqui no vídeo. Não ficou mal não, porque aí ia ficar muito grande, ia ficar um ao outro. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês pela paciência, compreensão e carinho. Sou muito grata por deles como amigo, muito grata também por deles a minha vida. Aqui vai alguém só de especial para todos vocês, espero que gostem. Um beijo, um abraço e um abraço. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque a amizade é um tesouro. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Nada é comparável ao amigo fiel. O ouro e a prata não merecem ser postos em paralelo. Com a sinceridade de sua fé. Um amigo fiel é um remédio para a vida. Quem tem meu ser, quem tem meu ser, também achará um ser de amizade. Pois o amigo será semelhante. Desenharço, seis carinhos. Quatro, dezessete. Música Música